Fala atiradores! Pessoal, olha só! No vídeo de hoje vou trazer dicas importantíssimas na hora de adquirir uma das dezenas, centenas de carabinas de pressão disponíveis aí no mercado. Bom, muita gente aí às vezes tenta transferir essa obrigação para outras pessoas ou ali nos comentários, né? A gente sempre está na hora e a gente divulga um produto e na hora aí a pessoa vai lá e escreve aí nos comentários. Qual é melhor? Essa ou aquela? Bom, pessoal, essa pergunta é uma das perguntas mais vagas. É uma das perguntas mais que tem um número, uma gama gigantesca de resposta. Porque você aí que está fazendo essa pergunta, você não escreveu de fato ali, Olha, meu nome é fulano de tal, eu moro em tal lugar, eu moro no apartamento, eu moro em sítio, eu moro em tal lugar. Eu gostaria dessa carabina para fazer isso, fazer quiloto. Eu quero uma autonomia X, eu quero uma autonomia Y, eu quero disparos em tantas distâncias. Eu atiro em curta, atiro em média, eu atiro em longas. Eu gosto de precisão, eu gosto de destruição, eu gosto de side lever, eu gosto de action bolt, que é a M30. Eu gosto de sistema revolver, eu gosto de springer, eu gosto de cupump, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu quero uma autonomia X, eu quero uma autonomia Y. Então, veja só o leque, a gama de informações que devem ser colocadas na hora de você fazer essa pergunta. Bom, não é só isso, tá gente? Existe o chumbo ideal, existe também fatores que vão determinar qual a escolha do produto. Muitas das vezes, essa escolha não é, de fato, atrelada ao seu gosto, mas sim à necessidade que o produto vai atender. Existem carabinas que atiram acima de 100 metros, existem carabinas que não atiram acima de 100 metros. Existem carabinas que têm muita autonomia. Então, pessoal, questão de autonomia é muito subjetiva. Então, cada carabina tem uma proposta, ela foi desenvolvida para uma finalidade. Temos aqui também as springers, elas também têm as suas propostas. Muita gente adora atirar com springer, logicamente vai atirar com a PCP. O custo é muito maior, não é só a carabina. Algumas contam com mira aberta, igual a Ross R8 aqui. Essa M30 já não conta, essa aqui já não conta, essa já não conta. Então, existem fatores que vão levar você a uma decisão. Você gosta de atirar com mira aberta, gosta de atirar curta, média, longa. Enfim, esses detalhes, eles não são atribuídos a terceiros. É você que precisa fazer uma reflexão, procurar encontrar um melhor produto que vai se enquadrar no seu perfil. Logicamente, existem carabinas que vocês vão fazer uma seleção ali, fazer uma escolha ali de uns produtos que vão encaixar no seu perfil. Um exemplo. Ah, eu curto aqui a Outlander. Outlander. Qual uma outra carabina que possa se encaixar no perfil da Outlander? Bom, existe a Alfa Nova Vista. Ela é bem similar ali, né? O estilo mais clássico. Coronha em madeira. Tem aqui o Side Lever. Bom, ela é até fabricada pela mesma empresa. No caso, a Nova Vista. Embora essa aqui, ela seja aqui da Nova Vista, que tem ali a importação feita pela KMD. E essa aqui é uma importação feita pela Rossi. É uma carabina exclusiva que a Rossi pediu para a Nova Vista produzir. Conta aqui, basicamente, com itens e acessórios de produtos que já estão no mercado. E foi, como se diz, eu vou dar um apelido para essa carabina aqui agora, tá? Out Lego, tá bom? A Out Lego conta com o cano da Leviatã. Conta aí com peças de outras carabinas que formou uma carabina que tem muita precisão. Uma carabina que veio para ficar. Tem um estilo diferente. Não. São bem similares. Ó. Tem coronha em madeira. Tem o Side Lever. Tem aqui detalhes exclusivos. Mas, ali existe uma característica muito peculiar, né? Que isso também influencia. Agora, voltando ao assunto. Toda carabina, mesmo você gostando do estilo, ela vai te atender? Não. Então, às vezes, você vai ter que abandonar, né? Aquele desejo daquele design para poder focar no objetivo. No que a carabina tem de melhor. Por exemplo, muita gente não curte o estilo da Be Rebolf. Porém, essa carabina aqui, ela é extremamente precisa. Ela é extremamente uma carabina que entrega mais do que, de fato, as pessoas esperam dela, tá? Então, M30 agora, veio aí com a versão agora QGK. Essa carabina tá sensacional. Então, assim, Rossi R8. Essa carabina, para a proposta que ela foi desenvolvida, ela é extremamente eficaz. Ela é uma das, ou seja, ela é a melhor carabina que eu tenho aqui no meu arsenal. Mas, Lucas, tu tem uma M30 que ela entrega precisão a 300 metros perfeitamente, usando o chumbo correto. Sim, mas tu prefere a Rossi R8? Para a proposta que eu tenho para essa arma, essa aqui é uma das minhas melhores carabinas, tá? Então, logicamente, existe aí carabinas e carabinas, então, na hora de você adquirir um produto, você precisa se consultar, tá? Precisa entender qual é, mas, de fato, esse produto aqui, ele atende um nicho muito grande de usuários, tá? Então, temos aqui diversas carabinas e elas, de fato, não vão atender todos os tipos de usuários. Então, por isso que existem vários modelos, existem várias categorias e você, né? Obviamente, vai ter que entender que, na hora de escolher, não adianta fazer ali a pergunta qual é a melhor. Porque eu não te conheço, eu não sei qual o estilo de atirador que você é. Então, muita gente aí, logicamente, se for uma pessoa que é do meu convívio, eu sei, eu troco ideia. Aqui no canal eu sempre falo que, caso vocês queiram adquirir produtos, né, ali com os parceiros do canal, no caso, vou deixar aqui no link na descrição, a gente faz ali, né, uma venda técnica. O que é uma venda técnica? A gente vai avaliar o seu estilo, o seu gosto pessoal, vai avaliar os produtos que têm disponível no mercado e encaixar no seu perfil, tá? Então, muita gente acha que vai comprar um R8 e vai acertar 100 metros. Ou que vai comprar um Outlander e vai ter uma potência de um R8. Então, não é assim, tá? Muita gente quer potência, muita gente quer precisão, muita gente quer potência e precisão. Muita gente quer potência, precisão e autonomia. Mas, de fato, esses três, eles não conseguem encaixar perfeitamente na mesma linha. Eles não são assim, tá, pessoal? Eles são assim, ou assim, ou assim, tá? Então, tem que ter ali um meio termo, tá? Potência, precisão e autonomia. Eles podem andar junto? Podem. Em raros casos, isso vai te custar um valor bem agregado, tá bom? Então, essas são as dicas que eu tenho para passar para vocês na hora de fazer a pergunta. Pessoal, coloquem mais detalhes para, não só no meu canal, tá? Para outras pessoas poderem ajudar, tá? Então, aqui no canal, caso vocês forem adquirir com um dos nossos parceiros, vou deixar o link na descrição, vocês vão ter a venda técnica. A gente vai avaliar o seu perfil e tentar te ajudar da melhor maneira possível, tá? Então, é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Dá o like, se inscreva no canal, fortalece aí. E se precisar, estamos aí para ajudar, beleza? Show. Tchau, obrigado. Ó, caiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.